Salve, salve, bengados e bengadores! Beleza? Qual carro anda mais? Um Sandero RS ou um Up TS e os dois a 80 km por hora? Qual vai andar mais? Essa briga é na internet e eu não quero falar dessa briga agora. Hoje eu quero só comparar um pouquinho o que é esse carro. O Sandero RS é um puta míssil original, sem nenhum upgrade. 2.0 turbo, 150 cavalos mais ou menos. Rapaziada, trata-se aqui de um Sandero RS inteiro modificado em que a gente vai conferir o resultado no dinamômetro. Não sei quantos cavalos tem, a gente vai ver aqui na Tiger Motorsports, que abriu a estrutura para a gente fazer o encontro em Curitiba. E aí de quebra eu já mando Project Car. Então fica com o take desse carro e a gente já volta com a palavra do dono. E aí de quebra o carro é muito bonito rapaziada só que ele tem um dono mais bonito ainda chega para cá aí os lugares já fica a recomendação rapaziada tudo que a gente vai falar o quase tudo nesse vídeo ele tem que o seu sandero rs aí usa o garage e aí mano beleza lembrando que a gente fabrica as coisas aqui então assim são peças tudo feito sob medida para o rs pensadas por sandero pensado é muito melhor uso do dono não é só aquela coisa aí eu vou só usar na pista lá eu vou usar só na cidade então sim são peças que você pode estar tranquilo você tá bem embarcado tanto na cidade quanto numa pista em algum lugar é isso aí rapaziada ele já começou dando papo o carro é muito bem montado vamos lá primeiro de tudo porque o sandero rs cara era sonho na verdade eu tava entre um up e o sandero rs aí fez uma boa escolha fez uma boa escolha o up é muito bom mas também aqui é muito bom e fui uma vez no shopping automotivo que tem aqui em curitiba com a minha namorada e ela viu um sandero preto lá um rs preto eu falei que ela falou nossa esse carro é lindo você tem que comprar ele eu falei cara não sei é um 2.0 não botei dinheiro para abastecer é um carro que sei lá não tem revenda não vai para modificar o carro inteiro vai ter dinheiro aí comprou o sandero aí não foi uns três meses namorando aquela indecisão ia na concessionária e não conseguia fazer teste aí um amigo meu tinha um carro e eu dei uma volta cara depois que eu dei uma volta do carro já era dane senhor eu não vou mais querer carro furto não sei o que eu vou entrar na aspiradora e vale a pena aspirar também vale a pena tem remato para aspirar tem esse carro tem remato esse carro tem lá vamos abordar tudo nesse vídeo rapaziada então vamos começar a conhecer o carro primeiro de tudo essa ponteira original dele ou não não essa ponteira aqui é uma ponteira da nox de três e meio uma ponteira dupla essa aqui já tá um pouco destruída porque o carro aquece demais o escape então ela acabou desbotando um pouco mas as de nox puro da nox também suportam muito bem a temperatura essa aqui é uma burning de teste então essa é uma peça teste deles que eu peguei para assumir risco e realmente no calor ela acabou se desbotando um pouco porém fica linda e dá um acabamento excelente no carro é outra coisa vamos falar dessa filetinha aqui é você que fez isso aqui é do rs já cara então o rs não é bem ou vermelho na versão de espírito ou no cinza que seria o caso da minha e quando eu peguei o carro foi puta quero modificar alguma coisa eu quero fazer alguma coisa que mude o carro a galera fala assim a legal né tá mexendo e daí eu comecei a pesquisar cor que que dava fazendo filete tinha visto preto com o filete amarelo é branco filete preto só que nunca tinha visto o azul então peguei coloquei mandei colocar a primeira vez para ter certeza aí agora eu tive certeza que o azul era a cor ideal mandei fazer uma tinta própria da cor que eu queria e agora a gente pintou definitivo ficou muito louca rapaziada foi o que ele falou o sandra rs tem vermelho qual que é a cor cinza vermelho e cinza vermelho e cinza eu sempre vejo por isso que eu vi eu falei será que é um rs meio que uma versão mais especial ainda porque o rs ele já é uma versão especial da Renault falando em Renault você gosta de Renault né tem outro carro eu tinha eu tenho um rio que ele era 1.0 turbo e fiz para brincar com o outro mesmo falei ah quero que ele tem um up sempre foi vontade de ter um outro também ah eu não tô com muito dinheiro e tal aí é conseguiu um financiamento bom e comprei um riozinho da hora para a galera entender então você usa no dia a dia esse aqui mais um clio também e o clio fica com a minha namorada é isso aí rapaziada são carros modificados que dá para usar no dia a dia assim como smurf olha que carro bonito de altura o sandra rs ele já vem numa altura bem bacana ele já vem muito bom de curva a gente já testou aqui no youtube em teste da placa é um carro que é muito forte testamos ele no teste da placa só que é legal no teste da placa tudo mas o legal desse carro e eu tô falando dele original não desse aqui porque a gente ainda vai andar são curvas é muito grudado nas curvas original esse aqui você já vê que tá um pouquinho mais baixo aí os lugares de barra vitão barra meu brother o que que temos de suspensão aqui aqui a gente tem as molas esportivas para impacto são a impacto eu esqueci o nome delas agora nome técnico porém a bola mais dura de pista para o sandeiro rs então eles fizeram com base já no sandeiro específica para ele e para dar um chão legal no carro então assim você vai ver que entrada de curva o carro já entra é assim já entra o famoso no trilho isso o carro entra no trilho e não sai é dificilmente você perdeu o carro assim dirigindo ele forte é isso aí rapaziada como eu falei eu já dirigi um sandeiro rs eu tinha um vídeo tocando igual um louco mas eu não postei no youtube porque eu achei que ia dar muito mimimi mas aqui eu vou pegar eu vou dar uma tocada eu vou querer conhecer o carro depois eu vou dar na mão do dono que o dono que sabe dirigir igual o smurf o smurf é um com isso na minha mão na mão do zilão zilão vim tomando bem aqui o smurf rapaziada o carro é muito bonito chama muita atenção olha o detalhe aqui na frente azul ó continuando o que ele fez lá atrás também aqui nas versões também na frente né na frente atrás nas versões do rs o vermelho ou o azulzinho e top cara coisa linda e combinou esse azul com a placa nova né exato essa placa nova fica muito louco imagina o smurf com a placa nova rapaziada que carro lindo mas tem mais maldade não tem no motor tem no motor não abre o capô pai abre o capô original não eu quero o tempo de motor só para ficar bonita no vídeo vamos veja como que é o cofre aí do sandeiro rs não se engane não é puro tem remato e tem como fazer remato e aspirado eu não posso nem MPI lá em Campinas os cara também faz aqui no sandeiro rs em Curitiba eu já vi a galera em São Paulo também mexer é um carro que eu nunca tive não conheço muito então eu vou pedir a explicação aqui do Vitão vamos lá é remato e mais o que para chegar em tantos cavalos e hoje a gente vai ver quantos cavalos ali ó ó você vai enfrentar o dia né então vamos ver se essas modificações você demonstra na prática e no dia fala pra nós bom pessoal então o que que você pode fazer num carro aspirado o carro aspirado basicamente ele tem um sistema de admissão e exaustão de escapamento na admissão de escapamento do sandeiro rs em específico a gente não consegue fazer muita coisa por que? porque ela já tem uma admissão fixa ali pra você ter uma admissão melhor uma admissão de ar mais legal você tem que importar um kit do Clio 197 se não me engano é porém que tá muito caro é inviável só faz quem realmente quebra motor daí já vai fazer tudo já manda tudo o kit junto então aqui a gente tem um kit básico do sandeiro rs que é coletor 4 em 1 de escapamento vocês viram aqui atrás ele fica aqui atrás do coletor na exaustão de escape aí já é coisa diferente é só o seu isso aí esse aí é diferente não esse é um kit que a gente vende aqui em Curitiba e para o Brasil inteiro se tiver interesse e tudo mais é bom a gente frisar porque as vezes você tem o sandeiro rs aí do outro lado vai ver o resultado aqui vai falar foi só o remato é todo o conjunto é todo o conjunto para um carro aspirado você tem que ter todo o conjunto que é sistema de exaustão e admissão infelizmente aqui ainda não tem um sistema de admissão mas tem o sistema de exaustão tem o escape inteiro redimensionado o que que tem no escape chegou a parte vai saber de escape então então a partir daqui o sistema de escape começa no coletor 4 em 1 remoção do catalisador deixando os gases mais livres e redimensionamento do sistema de escapamento no geral é isso aí rapaziada moleque manja eu conheço ele faz muito tempo no insta tem um apego nesse carro mais ou menos faz o mesmo apego a tênis marco então tudo que eu sei de ampl esse cara ele sabe de sander rs você que tá em Curitiba e quer mexer no seu rs fica a nossa recomendação moleque é monstro e é o que ele falou você viu lá eu não sei a retirada do catalisador sabe que que é isso aí é o tal do dão paip que você já sabe o que é só que no carro aspirado ninguém fala dão paip por isso que eu falei que eu vou criar o dão paip dm para galera já entender porque a ideia do dão paip todo mundo já entendeu no carro que é retirada do catalisador esse aqui ele nada mais fez do que ele retirou o catalisador também assim como eu faço no meu uptsi além de aumentar a dimensão do escape e consequentemente vim toda a potência aí veio o remap aí veio o mapa para alinhar a curva de torque e potência porque quando você tira o sistema de escape original do catalisador e do coletor original o carro acaba perdendo compressão do sistema então a gente fez ali o procedimento né que é o remap para alinhar essa linha de torque e potência trazer o torque a linha de torque mais para frente menos giro e também para a gente conseguir criar um campo de potência que o meu carro chama que é ali dos 3.500 até os 6.500 o meu carro hoje ele tira 7.000 giros mas assim o original quanto que é 6.300 a 6.000 o seu liberou para 7.000 isso é bom né porque as margens são curtas só que depende a condição do tempo depende combustível que você está usando e depende também o seu modo de trocar outra coisa eu uso o que é que etanol só etanol só etanol mas eu só uso etanol visando potência então hoje a gente já você eu misturo eu coloco setenta por cento de etanol trinta por cento de gasolina para a gente tem cara tá avançado pai sandero e resta que não tem como modificar tem muito se você já tem um você sabe que ele é muito forte original não preciso fazer propaganda do seu carro mas tem como melhorar assim como um assim como uma pancada de trocar então a gente já entendeu a parte teórica vão com a prática que vai ser no dinamômetro e depois eu quero dirigir esse sandeiro e muito curioso porque eu já dirigi um 100% original a carreira travadinha era coisa linda então é isso rapaziada bora passar esse sandeiro no dinamômetro e deu resultado rapaziada fizemos outra puxada agora de quarta marca e deve vir o resultado lá em vamos ver quantos cavalos caiu o sandeiro e esse é agora hein pai é agora hein e aí então quanto 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 é tipo futebol agora vai sair o gol o gol a decepção né porque eu já tive muita decepção em dia no pai vamos ver vamos ver primeira mão no project car todas essas modificações na sua tela vamo lá 3 2 1 136 W HP pai quem é isso mano chama quarta marcha é o correto né explica aí pessoal porque quarta marcha o RS ele tem relação o RS ele tem relação um pra um ou na quarta ou na quinta dava passar tanto de quarta ou de quinta essa foi na quarta né 136 na roda é muita coisa pai é bastante é muita coisa é isso aí tá aí rapaziada no meio do project car mostrando para vocês que tá muito mais forte que o sandeiro original chama na estrutura da tiger o project car hein é uma propensão em toda a usabilidade do carro nossa mano o carrinho é bem durinha já posso falar que o carrinho é bem durinho viu rapaziada é visando performance mesmo o sandeiro RS já é duro né já é um pouco duro aí eu fui esse aqui tá mais duro que o normal tá um pouquinho é é rapaziada conhecendo aí uma prova de teste máximo e vamos ver se o tio Benga sabe tocar esses carros raiz esses carros aspirado isso aqui é aspirado viu rapaziada nossa puta que pariu o carro é forte hein nossa cadê uma pitinha isso aqui não tem uma pitinha não ah não não deu tempo de som de girar ele tá um pouco sem freio que o disco é novinho eu tô vendo mesmo peraí deixa eu colocar aqui vamos desligar o controle e colocar no esporte aí vamos lá rapaziada acelerando o sandeirinho ah lá eu não consegui nadar a segunda já rapaziada ele é duro rapaziada é um sandeiro RS dos mais raiz possivel vamos ver e aí tem muito não foi uma boa saída mas tá bom pode ficar mais deu uma pitinha realmente isso troca vamos lá nossa vai rapaziada eu não preciso nem dizer que isso aqui anda muito mais que um up original um sandeiro RS ele anda já muito mais que um up original de alto o negócio engole e engole esse carro aqui deve ser bom de alta hein Vitão é bom de alta cara eu senti uma melhora nesse kit que a gente colocou nele principalmente ali a partir dos 150 a 160 por hora ele cresce até 200 a 210 assim muito rápido entendeu claro que dentro das limitações de um 2.0 com câmbio curto né então isso que eu ia falar falta câmbio não falta falta um pouco de câmbio e é um câmbio bem sensível também então a bastante gente inclusive já quebrou o câmbio desse carro que é o mesmo da é o mesmo da Duster só que com relações diferentes tá maluco rapaziada que isso o carro é no chão velho suspensão dá uma com que aqui são molas da Impacto é com os amortecedores originais porque o amortecedor dele já é um amortecedor com mais carga prevendo a performance então não precisa decalibrar o amortecedor nem nada mas você vê que você sente tudo no chão né não é surreal eu fico imaginando a pista esse carro velho e aqui atrás também gente muita segurança sério faz com sua vizinha você sempre cai né no Stegg é isso aí rapaziada chama no Projecting Car aí do Sandeiro RS nossa o que que é isso velho lá tomar banho é muito grudado rapaziada eu já tinha dirigido o Sandeiro RS original no teste da placa é aquele do Ricardo é do Ricardo é isso que eu ia falar agora eu vou falar gente nada a ver nada a ver 2015 Aquele lá ainda era 2018 não era mano? acho que era esses people que tá dando por que? é por conta do mapa e por conta do sistema de escape que a gente colocou nele é rapaziada é rapaziada tem pra ninguém não mano tem pra up nenhum eu queria ver isso aqui com o up já tirou algum peguinho? cara algum sim só que tudo de baixa né saiu de baixo o carro ele é um pouco morto é ruim pra ser de baixo é ruim mas de alta de alta eu já puxei com o Polo estágio 2 na BR não deu graça ah adeus pro Polo adeus pro Polo que eu imaginei adeus pro Polo vamos lá então rapaziada agora o carro na mão do dono o dono puta merda é outra tocada é igual o Zilão com o Smurfs o Zilão tava altas vengas com o Smurfs puta que parola agora vai hein Sadi que isso é uma praia nossa rapaziada é eu caí agora o carro foi muita crua velho o que que é isso? é carro de pista mesmo rapaziada o CDN ESG é muito bom original modificado então é isso chegamos a conclusão o bagulho tá monstro rapaziada é com muita alegria que a gente vai encerrando esse projeto de carro diferente né Vidal diferente foi legal chama? pô que que é isso você dirigindo mano vai com calma o que que é isso? o cara foi em Supraia do cama mas é top ele tá aqui no chão se tem o carro na rua você vai na cama pra te ver mais pago tem o que que é isso da minha tá lá no ele Tomitão tamo junto meu pai 136 cavalos na roda nas piratas compensa mexer nas piratas? não compensa? aqui ó na prática e no dinamômetro tamo junto mano rapaziada o Project Car tá de volta o Venga TV tá de volta agradecer mais uma vez a Tiger por essa estrutura monstra então a gente vai finalizando o Project Car do primeiro Sandero RS aqui no Venga TV tamo em 2021 e só agora foi gravar o primeiro Sandero RS é isso tamo de volta o conteúdo tá de volta ó o Sandero animal fica com os últimos takes desse cara tchau 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 tchau